Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença nesse exato momento, para Te adorar, para Te louvar, para glorificar e exaltar o Seu santo nome, para dizer o quanto o Senhor é lindo, maravilhoso, perfeito, digno de honra, glória e louvor, e o que seria da nossa vida se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia. E é por isso que estamos aqui nesse exato momento, que não importa a circunstância, a luta, a humilhação, a perseguição, a dificuldade, as lutas dentro de casa, as lutas, meu Pai, no dia a dia, para vencer um gigante após o outro, as portas fechadas, a perseguição, a calúnia, a luta, o que importa é que agindo o Senhor é quem impedirá, o que importa é que temos uma promessa e o Senhor trabalha no silêncio, e na hora certa, meu Pai, marchando, confiando e acreditando e dependendo do Senhor, na hora certa o milagre vai acontecer, na hora certa o Senhor vai dar a última palavra, na hora certa o Senhor vai nos arrancar de todo o cativeiro e vai mudar a nossa história, porque em Ti confiamos, em Ti dependemos e em Ti sabemos que o milagre vai chegar na hora certa e no momento certo, porque o Senhor é general de batalha e agindo o Senhor é quem impedirá.